Vamos agora para o início do primeiro tempo, saída brasileira, eliminatórias da Copa da Alemanha, você curtindo todas as emoções aqui no Sport TV, saída do Brasil, são os primeiros movimentos do primeiro tempo, Roberto Carlos, lateral do Real Madrid, fazendo seu primeiro lançamento longo, tentando o Rivaldo na frente, Ivan Córdoba, tocando com Martínez, de novo Ivan Córdoba, são os primeiros movimentos do primeiro tempo, o Brasil cerca a saída de jogo da Colômbia, Patinho, Zé Roberto apertou, dá um carrinho por baixo, a bola é colombiana, Ronaldo fica ali cercando a saída de jogo da Colômbia, bola trabalhada na esquerda para Bedoia, Grisales, bola sai aqui da esquerda, volta para a direita, Martínez cabeceando para Oscar Córdoba, Escoleiro foi titular na Copa de 94, o Mondragon foi o titular na Copa de 98, ele joga atualmente no futebol turco, é goleiro do Galatasaray, Zero Colômbia, Zero Brasil, temos um minuto no primeiro tempo, Bedoia, Grisales, Brasil aperta, ganha, e a primeira falta do jogo a favor da seleção brasileira, um minuto no primeiro tempo, Zero Colômbia, Zero Brasil, de novo a falta no Alex. Depois disso a gente sabe o que aconteceu, para quem não lembra, a Colômbia foi eliminada na primeira fase da Copa, perdendo para os Estados Unidos em Romênia, quando venceu a Suíça, já não brigava por vaga na etapa seguinte. Zero Colômbia, Zero Brasil, oito no primeiro tempo, esse é Angel, boa distribuição de jogo na esquerda, Grisales, dois cortes bonitos, Grisales, na linha de fundo, travado na hora do cruzamento. Ele reclama muito com o Juiz. Na realidade a Colômbia viveu naquele momento o grande, talvez o melhor momento da história do seu futebol, né? Confirmado com aquela goleada de 5 a 0 sobre a Argentina nas eliminatórias. Bola fechada, insiste a Colômbia pela esquerda, mais um cruzamento para a entrada da pequena área, Rock Jr. tirou, esse é Patinho, Zé Roberto ganha para o Brasil, bola dividida, 9 minutos, primeiro tempo de jogo, Zero Colômbia, Zero Brasil, Hernandes, jogador de habilidade o Hernandes, Angel de cabeça, tentava o Patinho, a bola é brasileira. Zé Roberto revelado pela portuguesa, está jogando com o Rock Jr. Rivaldo vir buscar jogo, Alex, Rivaldo. Está jogando lentamente o Brasil, Lúcio. Bola para Oscar Córdoba, esse é Ivan Córdoba. Alex dominou, girou, tocou bonito para o Ronaldo, dentro da grande área. Ronaldo das costas para a marcação, lindo drible entre as pernas. Roberto Carlos trabalha a dupla do Real Madrid, Roberto faz o cruzamento, bola fechada. Perdeu o Rivaldo, botou em cima do Oscar Córdoba. De 13 no primeiro tempo, 0 a 0, Colômbia e Brasil, melhor chance do jogo para o Brasil. Angel, muito marcado o Angel, consegue o toque no meio. De novo o Angel, na entrada da área, ajeitou, vem a Colômbia, na habilidade de Angel, driblou, bateu para o gol em cima do Dida. Eu não posso admitir que um time, uma seleção nacional, num jogo de eliminatória da Copa do Mundo, jogando dentro da sua casa, com a torcida toda a seu favor, entra em campo apenas com o atacante. Exatamente, Angel está isolado lá na frente, e com o Aristissabal, em grande forma, no banco. Roberto Carlos. A Argentina empatou o seu primeiro jogo, jogando em casa, jogando no Monumental de Nunes, 2 a 2 com o Chile. Vem o Brasil pela esquerda, com o Zé Roberto, fez o toque para o meio, o Ronaldo dominou, bateu! Gol! É do Brasil! Ronaldo! O artilheiro está sempre bem colocado na grande área, a bola veio limpa para ele, Ronaldo espera... Vem o Brasil pela direita, Cafu, 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Rivaldo domina na entrada da área, Ronaldo pediu, ele volta a jogada, Roberto Carlos bateu. A sobra da Colômbia, Patinho, Angel, sozinho fica muito difícil para ele. Eu só acho que o Brasil não deve recuar, excessivamente, deixar a Colômbia chegar mais perto. Hernandes, desarme na bola, lançamento longo para o Ronaldo, Jepes tirando, a sobra do Rivaldo, o goleiro está adiantado, o Rivaldo tentou bater de direita, não é a boa, Oscar Córdoba faz a defesa com tranquilidade. Emerson, Gilberto, Zé Roberto, de novo Gilberto Silva, jogador revelado pelo América Mineiro. Grande jogada, Roberto Carlos pela esquerda, o toque na entrada da área, Alex! Córdoba! Eu não sei se está nessa estatística que você acaba de falar, está incluído o jogo entre Brasil e Colômbia, disputado recentemente na Copa Ouro, em que o Brasil disputou com uma seleção sub-23, e a Colômbia com sua seleção principal, o Brasil venceu por 2 a 0, eliminando a Colômbia no torneio. Detalhes aqui no Sport TV com Roberto Assaf, tentativa de cruzamento. Sai o cruzamento, Angel! Gol! É da Colômbia! Angel, de cabeça! Numa jogada isolada, a Colômbia empata, cruzamento da direita, o artilheiro Angel subiu bonito e cabeceou, empatando o jogo. Roberto Carlos, chamando o Cafu na direita. Falta dura, falta para cartão. Perea. Primeiro cartão amarelo do jogo para Alaranto Perea, zagueiro de 24 anos. O Brasil fez apenas duas faltas em todo esse primeiro tempo, a Colômbia já fez 14. Obrança de falta, sai o cruzamento para a área, condição legal, a cabeçada! Córdoba defende. Em direção ao miolo da área, onde sempre surge alguém para cabecear. Sai o cruzamento, o Rivaldo tentou a cabeçada. Já passamos nos 44, Roberto Carlos ajeitou, ajeitou mal. Esse é Grisalos. Emerson tentou parar o lance, vem a Colômbia no contra-ataque, que é perigoso. Patinho na entrada da área, ajeitou, bateu por baixo. Fraco, tranquilo para o Dida. Vai voltando o Patinho. A bola é brasileira. Domina Rivaldo. Um Colômbia, um Brasil. Ronaldo fez o gol brasileiro. Angel empatou para a Colômbia. Cai Ronaldo. Marcada a falta dali, fica bom para o Roberto Carlos. Roberto Carlos, Alex, Ronaldo espera um rebote. Partiu o Roberto Carlos e soltou a bomba na barreira, escanteio. Vai acabar o primeiro tempo, apita o juiz, fim de primeiro tempo. Falha, evidentemente, de marcação do Brasil. Começam as emoções do segundo tempo. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Um para a Colômbia, um para o Brasil. Patinho toca no meio. Completando, Luiz, acho que o Brasil deve forçar mais, principalmente na qualidade individual de seus jogadores. Principalmente nisso. Fazendo isso, ele vai ganhar o jogo. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Patinho perdeu. Rivaldo caiu. Falta do Restrepo. Como fez, aliás, na Copa do Mundo. É verdade. Alex, jogador que começou no Curitiba. Gilberto Silva. Vai para a Lúcia. Gilberto. Patinho. Olha a chance. Angel bateu em cima do Dida. Chance colombiana aos sete do segundo tempo. Roberto Asaf. O Brasil, no primeiro tempo, tinha mais facilidade para sair da defesa ao ataque. Roque se desloca. Sai a cobrança do escanteio. A sobra de Zé Roberto, a sobra brasileira. Doze no segundo tempo. E duas alterações na seleção brasileira. Vem aí, Renato e Kaká. Entrando Renato no lugar do Emerson. E saindo o Alex para a entrada do Kaká. Roberto Asaf. Bem, eu particularmente não tiraria o Alex. Acho que o Alex. Ou o próprio Rivaldo. Mas eu preferia tirar o Zé Roberto. Pelo menos, teoricamente, a gente tem a impressão de que o Parreira vai mandar o time mais para frente. Eu confio muito no futebol do Kaká. Acho que o Kaká é um jogador espetacular. Eu espero que eu não queime a língua. Ivan Córdoba faz o lançamento. Roque Júnior marcando. Angel tenta o giro. Zé Roberto ganha para o Brasil. Faz o toque na esquerda para Roberto Carlos. Deixou com o Ronaldo. Vai para dentro da grande área. Ronaldo. Rolou para a entrada da área. Kaká! Gol! É do Brasil! Kaká! Pegando firme de primeira! O menor receio de fazer aquilo que ele sabe fazer. Como ele demonstrou novamente agora ao chutar essa bola de primeira sem medo de ser feliz. Olha o lançamento. O Ronaldo ganhou. Ficou no mano a mano. O Ronaldo ajeitou por cobertura. Gol! O juiz parou o lance. Deu toque de mão. É uma das esperanças da Colômbia. Nesse processo de renovação da seleção colombiana. Asaf, você dizia no fim do primeiro tempo que o Brasil perdeu uma bela chance de definir o jogo depois que fez um gol com o Ronaldo. Acho que a história se repete agora. É chance de definição. Ronaldo bateu no canto para fora. Uma outra prova disso foi o fato da seleção brasileira ter empatado em 0x0 em Bogotá na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo de 78. E o resultado acabou o que naquela época era inadmissível. Escanteio para o Brasil. Um Colômbia, dois Brasil. Sai a cobrança. Fechada. Sobra do Kaká na entrada da área. Ajeitou. Zé Roberto. Rivaldo. Pensou. Levantou a cabeça. Ainda Rivaldo. Caprichou no cruzamento. Bola fechada. Cabeçada. Ronaldo cabeceando para fora. Já havia impedimento. Aliás, muitos questionam. Não seria interessante o Ronaldo treinar cabeçadas? Afinal de contas, o jogador de basquete treina muito fundamento de vôlei também. Ele próprio se reconheceu isso. Eu me lembro da Copa da Liga dos Campeões do ano passado. Ele fez um gol na Rússia, né? Contra o Spartak e Moscou. E ele saiu batendo na cabeça. Aliás, foi o gol da vitória do Real Madrid, né? Ele saiu batendo na cabeça, né? Como que dizendo. Olha aqui, eu também faço gol de cabeça, gente. Becerra. Bela jogada. Vem a Colômbia. Sport TV. O canal campeão. Aí você vê o Dida. Nas sete partidas do Brasil em 2003, o Dida foi titular em seis. Ele enfrentou a Colômbia apenas uma vez. Nas eliminatórias da Copa de 2002. Rivaldo. Kaká. Como o Asaf falou há pouco, é um jogador de muita personalidade. Com a camisa do São Paulo, do Milan, do Brasil, o Kaká joga o futebol dele. Não sente o peso da camisa. Olha aí. Tocando bola direitinho. Roberto Carlos. Tá na hora do Brasil marcar o terceiro. Ronaldo foi puxado pela camisa. Ronaldo ajeitou, bateu em cima do Córdoba. Ele tinha uma boa opção na direita. O Roberto Carlos reclama. Ele queria esse passo, Roberto Carlos. Que pode ser que em uma, ou duas, ou em três, numa delas com certeza ele vai acertar. Você viu ali Molina e Aristissabal no aquecimento. Maurício Molina. Que joga no Morelia do México. Olha o Kaká. E que é um excelente jogador. Olha o Kaká. Dividiu com o Córdoba. Foi um dos jogadores que brilhou na Copa Libertadores da América defendendo o Independiente de Medellín. Fez grandes partidas contra o Grêmio. Enquanto o próprio Santos, né? Chegamos agora a 25 no segundo tempo. O Ronaldo tá ajudando ali na marcação. Kaká. Pediu a participação do Ronaldo. Kaká com a bola dominada na entrada da área. Por cobertura errou agora o Kaká. Abusou. Tiro de meta para o Oscar Córdoba. E o Peru de Paulo Altuori fez 4 a 1 no Paraguai ontem pelas eliminatórias. Angel de novo de cabeça. Um para a Colômbia, dois para o Brasil. 33 no segundo tempo. Rivaldo. Ronaldo na entrada da área. Belo drible. O chute do Ronaldo por baixo. Fraco. Oscar Córdoba faz a defesa para a Colômbia. Boa reposição do goleiro. Molina. Falta do Molina. Brasil ataca com o Ronaldo. Encara a marcação. Tenta um elástico agora. Sobra do Kaká. Sobra brasileira. Renato tocando de primeira. Para o peito do Roberto Carlos. 34 no segundo tempo. Lindo drible do Roberto. Vem o Brasil. Bola para o Ronaldo. A devolução. Roberto cai. Córdoba faz a defesa. Joga bonito agora o Brasil. Joga com personalidade e valorizando a posse de bola. Renato. Jogador que erra pouquíssimos passes o Renato. E que raramente toma cartão amarelo. Verdade. Extremamente indisciplinado. Rivaldo. Vai bater para o gol. Optou pelo drible. Linda jogada. Rivaldo. Faz Rivaldo. Bateu torto. Rivaldo. Perdeu cara a cara. Vai para a Grisales. E Fernandes. Grande jogada na direita. Molina. Angel pede. Molina faz o toque. Boa bola. Bisserra dividiu com o Dida. É perigoso. Não pode vacilar, né? No momento desse. Martínez. Molina. Martínez. Alberto Carlos dá uma catimbada. Puxa a camisa do Molina. A torcida pega no pé dele. Um para a Colômbia. Dois para o Brasil. A Colômbia tem muita pressa. Martínez. O Brasil está acompanhando as eliminatórias sul-americanas. A Argentina estreou empatando. Belo resultado para o Chile. No Monumental de Núñez. O Brasil vai estreando com a vitória. Bisserra. Roque na bola. Bisserra. Zé Roberto tira. Grisales. Cruzamento. Dida. No alto é dele. Aproveitou mais cedo as chances que criou. Olha só. O Brasil cria várias oportunidades. Praticamente em todos os ataques. O Ronaldo agora exagerou. Ele briga. Ganha para o Brasil. Ronaldo. Dribla. Gepes por trás. Sport TV. O canal campeão. Volta para o Brasil. 42 praticamente. Rivaldo no capricho. Sobre o gol de Córdoba. Quase 44 no segundo tempo. Estreia brasileira. Você acompanhando aqui no Sport TV a vitória do Brasil sobre a Colômbia. Ainda temos jogo. Diego pediu uma falta. O juiz não deu. Hernandes com a bola dominada. Um para a Colômbia. Dois para o Brasil. Grisales. Hernandes. Ele é habilidoso. Bisserra. É a marcação do Cafu. Ángeles para o cruzamento. Bisserra e Cafu. Colombiano consegue ótimo drible. Faz o cruzamento travado na hora do cruzamento. Escanteio para a Colômbia. Não. Cacá, o autor do segundo gol do Brasil. Colômbia 1, Brasil 2. Ronaldo fez o primeiro. Ángel chegou a empatar para a Colômbia. Cacá marcou o segundo do Brasil. Roberto Carlos. Zé Roberto. Linda jogada. Renato. Zé Roberto. Jeppes recuando para Oscar Córdoba. Barreira grita. Volta Diego. Grisales. Olha aí. Diego ganhando para o Brasil. Estava sozinho. Acabou desarmado na sequência. Grisales. Vamos quase 47. Vamos até 49. Ibserra tem a marcação do Cafu. Grisales no cruzamento. Kaká. A bola é da Colômbia. Molina. 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 Ele entra dentro da grande área E a Becerra desarmado na bola Na boa Bem Gilberto Silva Renato Renato começou no Guarani Ronaldo ganha O Parreira pegou no pé do Diego desde que ele entrou Não está dando tréguas Fim de jogo Estreia com vitória o Brasil Estreia com vitória o Brasil